Oi pessoal, espero que dê certo, fizemos as duas primeiras lives aqui, essa live que eu pretendo fazer toda terça-feira nesse horário aqui 17h50, 17h55 e eu entrei agora pouquinho, pontualmente 17h50, porém a live caiu, eu espero que dê certo, oh meu Deus. Pessoal chegando aí, falar oi pra todo mundo, fiquem aqui porque vai ficar bem legal, vai ser bem interessante a nossa live de hoje. Antes, deixa eu falar porque foi um dia muito doido, muito legal, emocionante, porque eu achei isso daqui, depois dei uma conferida, isso aqui é uma programação da era mágica de 20 anos atrás. Depois dei uma conferida lá, eu acho que eu vou pôr nos destaques também. Olha Cris, Romagnoli, tá aí que saudade, falei de vocês esses dias Cris, falei do Rosa Caridade esses dias e no coração sempre, viu? Sempre, 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 ó eu com a Rosinha aqui. Gente, hoje tá assim, Jung tá saltitando dentro lá no outro mundo, porque a sincronicidade tá bombando por aqui. E por falar nisso, né, vamos lá, né, o tema, hoje a gente vai novamente fazer essa live aqui, a número 3 dos oráculos, mitos e o feminino. Eu trouxe o oráculo da deusa novamente, que é o oráculo que eu mais trabalho, né, em que a minha abordagem é fazer uma interpretação complexa, indo bastante além do que tá no livro, né, então, nesses anos todos de experiência que eu tenho com esse oráculo. É um bate-papo, eu vou sentir aqui o que é pra gente fazer, na primeira live eu tirei 3 deusas, tem meia horinha de live, né, pelo menos é o que eu pretendo fazer. E, é, ela trouxe um outro oráculo aqui, e aí, gente, eu não lembro o nome do oráculo, eu tiro das caixas e esses oráculos, assim, que são de frasezinhas, é, não é a primeira vez que eu esqueço o nome dele, tá? Então, se alguém lembrar o nome aqui, deixa aí nos comentários, é, pra mim, por favor, porque eu realmente não me lembro o nome, mas eu gosto dele, porque são mensagenzinhas bem legais, tá? Então, é, sem mais delongas, né, vamos tirar aqui uma deusa e vou deixar essa live gravada aqui, mas vamos tirar uma deusa e ver como acontece, o que que rola aqui. Lembrando, como eu sempre falo, que oráculo é algo, é, que faz parte da história humana, né, e, já respondo, Márcio, já respondo, é, então, vamos voltar. O oráculo é algo que faz, o acesso aos oráculos é algo que faz parte da história humana, a gente vai ter diversas culturas do mundo, cada uma tendo, é, a sua, sua própria linguagem a respeito disso, e, de uma perspectiva ali, do simbólico, do mítico, é, do religioso, por que não? Então, e do psicológico também, dependendo de que abordagem a gente tá falando aí, a respeito de psicologia, é uma forma da gente acessar, é, conteúdos que a nossa racionalidade, muitas vezes, não tem, é, ferramentas pra acessar puramente, tá? Então, a gente vai ali atrás, aliás, usa dos oráculos, é, a gente usa os oráculos como veículo, pra gente acessar esses conteúdos do nosso inconsciente, do subconsciente, do que tá no inconsciente coletivo, no imaginário, né, é, trazendo esses elementos, é, pra que eles sejam, é, usados, né, contemplados, pra, é, nos dar consciência a respeito de determinados assuntos, tá? Nesse caso aqui, a gente vai falar, vai acessar, a, 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 aqui, as cartinhas das deusas, né, são representações diversas, né, é, não é tarô isso aqui, tá, gente, é um oráculo, é, que fala de, de, de diversas deusas, de diversos povos, com uma linguagem super, é, assim, atraente aos nossos olhos, à nossa alma, e, dá muito certo, tá? É, eu tô achando interessante, porque sempre entra muito homem nessa live aqui, sejam bem-vindos, viu? Porque esse espaço aqui, específico, é, super aberto a todas as formas aí, é, de pessoas, né, formas de pessoas é engraçado, mas homens e mulheres são muito bem-vindos aqui. Bom, deixa eu responder o Marco, Márcio, aliás, que deve ser das antigas, lá, porque se ele tá perguntando de rock, aí na minha vida, se faz sentido, tem espaço, sim, viu, Márcio? Inclusive, o, vai, a, Classic Metal, acho que esse é o nome do selo, tô com a memória péssima hoje, vai lançar um CD, é, uma, uma grande coletânea de vários trabalhos da gente, do Ozone, que era a minha banda, né, banda do Coração, tive outras depois, é, esse ano, se tudo der certo, vem aí um CD, finalmente, do Ozone, contando a história da gente, vai ter material que foi gravado em, em estúdio, as nossas demo tapes da época, né, e também material de ensaio, ao vivo, então vai ser bem legal, tá bom? Mas tem espaço, sim, será que eu sou bem eclética, né? É, legal, muito bom, é, vamos lá. Então, gente, eu vou tirar aqui uma deusa pra gente refletir juntos a respeito disso, então fiquem à vontade de fazer perguntas, de, é, vamos conversar, tá? É um, é um diálogo. Então, vou embaralhar aqui as cartinhas pra que a gente puxe. Vamos lá. Quem vai sair? Ai, a Eliane tinha que tá aqui, a Eliane Flor. Gente, a bichinha chegou chegando, né? Eu tô cheia de anel hoje, ó, tô toda emperequetada aqui, e essa deusa aqui, por falar em rock, falar em música, falar em arte, a Afrodite tem tudo a ver com tudo isso, tá? Eu amo essa representação aqui que as autoras escolheram fazer, porque é uma figura feminina, muito ali do Mediterrâneo, né? Com esse cabelo cacheado, morena, e que foge um pouco daquela imagem, né? Que ficou muito relacionada à Afrodite, mas que na verdade é uma Vênus, né? Que é a Vênus que a gente tem, gente? Bom, daqui a pouco eu falo dela. Mas é aquela Vênus toda, a loira, né? Que é maravilhosa, eu amo aquela imagem. Amo, amo. Todas as representações são muito interessantes, né? E elas vão acompanhando também os contextos históricos, né? E isso é muito legal. Bom, aqui, falei que a minha memória tá péssima, daqui a pouco as informações vêm, tá? Mas temos essa representação aqui de uma Afrodite bem com as características do povo grego mesmo, né? Ela que é uma divindade, que foi absorvida pelos gregos, tá? Mas ela é uma deusa, assim, que chega na Grécia, né? A gente tem registros de uma, vamos chamar de Proto-Afrodite, que vem ali da região da Anatólia, da região que hoje é a Turquia, tá? Que é uma região que hoje, né, a gente chama também, tá dentro, né, da Turquia. Inclusive, ali na Turquia, a gente tem vestígios do templo de Afrodícias que é dedicado à Afrodite. Então, vamos imaginar ali que ali no Mediterrâneo, a gente tem, né, a gente, as coisas estão bem próximas ali. E havia comunicação, sim, entre aqueles povos, como com outros muitos povos, né? Vamos falar um pouquinho da imagem. Além das características aqui étnicas, né, de Afrodite, a gente tem símbolos muito, muito importantes dela. A pomba branca, né, que depois é a mesma pomba branca aqui, ela também vai estar presente na simbologia judaico-cristã, né, no papel do Espírito Santo. E aqui ela vai ter a pomba, né, ela é um animal, assim, muito dedicado à Afrodite, né, dedicado ao amor. A gente fala até hoje, né, tá na linguagem, ah, os pombinhos, né, a gente não fala isso. E é um animal muito fértil também, né, então a gente tem essa relação. Aqui a gente vai ter a vieira, né, uma espécie de concha aqui, que também tá muito ligado à Afrodite. A própria Vênus, a gente vai ter Botticelli. Voltou, tá? Veio à memória. A Vênus do Botticelli também tá. A Afrodite vem, ela tá sobre aquela vieira, né, e os deuses gregos, deuses e deusas gregos, eles têm tudo a ver com as divindades, né, o panteão romano, né, uma coisa filha do outro. Aliás, Roma é filha de Afrodite, né, se a gente for fuçar ali no mito, né, tem uma via que sim, tem tudo a ver. E a vieira é símbolo da vida também, né. Então, no mito de criação de Afrodite, principalmente a Afrodite chamada de Urânia, né, que a gente tem a Pandemus e tem a Urânia, que são epítetos a ele da Afrodite. Uma Afrodite mais ligada aos céus, né, a parte, vamos colocar aqui, etérea, né, e a gente tem a Pandemus, né, que é aquela que anda no povo, é aquela que está entre o povo, que é uma face de Afrodite mais relacionada à parte mais telúrica, a parte mais terrena dela, tá? No mito ligado, no mito de criação de Afrodite clássico, a gente vai ter que ela nasce da espuma do mar. E a espuma do mar não é nada mais, nada menos que o esperma de Urano, né, que tem ali os seus membros cortados por Saturno, que era filho dele, né, que é filho dele, na mitologia a gente fala é, né, é sempre está acontecendo. E da espuma do esperma de Urano, que é o céu, né, nasce Afrodite, né, e a gente tem ali aquela espuma também, e a própria Afrodite está relacionada ao estrógeno, ao hormônio de fertilidade, entre aspas, né, bem, numa linguagem assim mais simples, das mulheres, né, então o estrógeno, ele é sinônimo de vida, sinônimo de fertilidade, né, e também está ligado à deusa Afrodite. Bom, então, aí a parte simbólica e mítica, mais ou menos ali contada, né, bem resumidinha, né, e do meu jeitinho de falar que vem e vai, e agora vamos falar aqui um pouquinho da Afrodite como representação arquetípica, tá? Então, gente, pra, se fala muito sobre arquétipo hoje em dia, né, ativar arquétipo, que pra quem estuda e faz uso dessa, desse conceito, desse elemento, né, de uma forma mais profunda e responsável, é meio um absurdo a gente falar de ativar, meio não, é absurdo falar de ativar arquétipos. No entanto, isso daí vem de confusão, de coisa de rede social mesmo, de internet, dessa comunicação louca, né, que mistura simples informação com conhecimento. Isso é pra um outro dia de conversa. Mas a Afrodite, como representação arquetípica, nos trabalhos de alguns autores e autoras pós-junguianos, junguianos, né, pós-junguianos, a Afrodite, ela representa uma parte da psique humana, principalmente das mulheres, mas não só nas mulheres, que traz características que são quais? É a sedução, a sensualidade, a quebra de paradigma, porque ela não é exatamente uma face do feminino moral, né, moralizada. Então, uma das características que a gente pode falar aqui, as qualidades, vai, dessa Afrodite, como representação arquetípica, do feminino, é, tá ligado ao papel da amante, né, também o papel da musa, também ao papel daquela que, daquela mulher idealizada, pelos homens, né, e aí dentro de uma ligação ali com o mundo comum, a gente tem mulheres mesmo, mulheres de carne e osso, que a gente pode relacionar, tanto quanto essa imagem aqui, mulheres que expressam ou expressavam qualidades, né, dessa deusa. A mais clássica, e a gente pega, do século XX, né, mais clássica do século XX, e a gente pega e, e fala, rapaz, é a própria Afrodite, pro bem e pro mal, na luz e na sombra, é a Marilyn Monroe, né, ela, ela tem toda aquela, aquela, parte de Afrodite, é, sedutora, sensual, numa sexualidade assim, que, que, transborda, né, no olhar, no sorriso, no jeito que ela se movimenta, e tudo mais. Tem que tomar um pouco de cuidado, pra gente não cair no estereótipo, né, que é uma confusão também, que a gente acaba fazendo, quando fala, a gente que eu falo, todos nós, né, a gente pode cair nessa confusão, de confundir as características, arquetípicas, com a questão dos estereótipos, né, então, é, falando ainda da Marilyn, a gente tem essa, essa pegada dela, é, estereotipada, né, da mulher até meio burra, né, aquela coisa que não era, né, tinha um QI absurdamente alto, era uma mulher, sofrida, né, ela tem um pouco de Perséfone também, que tem uma coisa da introspecção, dos amores, é, trágicos, é, de envolvimento com droga, seja ela lícita ou ilícita, então, ela tem uma sensibilidade, assim, é, a Perséfone, né, não a Afrodite agora, é, muito, muito aflorada, e, por, é, por isso, muitas vezes, é, muito impactante, né, é duro, esse mundo aqui é duro demais para os Perséfones, né, para as filhas de Perséfone, mulheres que têm essa, essas características ali mais presentes, bom, volta para Dona Afrodite, então, como, é, representação de uma face do arquétipo do grande feminino, às vezes até da grande mãe, da grande deusa, quer que seja o nome que a gente use aí, agora, aqui, né, nessa live, é, a mensagem aqui do, do oráculo, né, quando a Afrodite sai, fala de amor, né, porque ela é isso, né, ela é, a gente pode olhar para a Afrodite, como esse amor passional, esse amor, é, esse amor apaixonado, sabe, e as autoras, elas trazem uma mensagem, de quando sai essa, essa carta, essa deusa, de que é necessário a gente olhar mais para a gente com amor, né, fazendo uma relação com outras deusas que têm características bem próximas aqui da Afrodite, a gente tem a Lakshmi, por exemplo, que também é uma deusa que, nas narrativas míticas sobre ela, ela anda entre as pessoas, ou seja, ela está por aqui, e ela é a divindade que fala, ó, quando a gente cai, né, quando a gente está, né, derrotada, ela vai lá e pega pela mão e fala, levanta, vamos de novo, a vida é isso, né, é, você tem todas as chances do mundo aí, vamos, vamos, ela traz aquele ânimo, e no caso aqui da Afrodite, tem essa mesma energia, tá, por quê? Esse amor que as autoras colocam aqui, também estão relacionados à Afrodite, é aquele amor que faz a gente criar, que faz a gente expressar os nossos, as nossas emoções, que a Afrodite, ela tem uma coisa muito pra fora, né, então, é, pra fora no sentido da gente olhar pra gente, pegar aquilo que está, às vezes, amarrado aqui dentro, e trazer pra fora, compartilhar com o mundo, né, isso é fazer, dar inspiração, e daquilo que a gente carrega, dentro da gente, essa expressão, né, é a manifestação da compartilha, né, da partilha, de trazer os filhos pro mundo, né, os filhos criativos pro mundo, né, e a Afrodite, ela tem isso, né, é, a gente também poderia entrar aqui, falar sobre essa deusa, no sentido de auto amor, né, mas eu queria pedir pra vocês aqui, que a gente ouvisse isso, de uma forma não banal, tá, porque, ter esse amor próprio aqui, é uma coisa que dá muito trabalho, e que envolve, inclusive, a gente abraçar aquilo que a gente não gosta na gente, tá, num primeiro momento, então, é aquela coisa da gente olhar pra esses, pra essas características, muitas delas que a gente nem reconhece, ou seja, que estão na sombra ainda, né, então, buscar, olhar pra dentro de uma forma mais compassiva, mais, é, amorosa mesmo, pra, ter acesso, a esses conteúdos, que estão no escuro, que muitas vezes tá turvo, pra gente, e por meio desse amor, a gente conseguir ressignificar aquilo, trazer a luz, ó lá, de novo, né, a coisa de trazer pra fora, né, a gente traz a luz e isso, e isso se transforma em outra coisa, né, então, auto amor não é simplesmente, ai, eu sou assim, ai, que maravilha, me aceito, eu tô isso, isso, não é bem isso, porque a gente não é, a gente não é exatamente, né, nós somos eternas, metamorfoses, aí, né, a gente tá sempre mudando, e isso é muito positivo, isso é muito bom, pra que a gente evolua, aí, não só individualmente, mas, coletivamente, também, né, então, é, ter cuidado na hora de, de ouvir, tá, o auto amor, o amor, é, o amor próprio, e aquela coisa toda, é um processo profundo, que, essa face de Afrodite aqui, mais misericordiosa, né, é, amorosa mesmo, né, é, que acolhe, né, que é uma face dela, tá, apenas uma face, essas deusas todas, elas têm muitas, muitas, muitas camadas, né, nos mitos, a Afrodite apronta umas, que ela tá muito mais próxima, de vilã da Disney, né, ou vilãs dos contos de fadas, do que essa coisa, de, ela é muito mais bruxa, do que, bruxa do conto de fadas, né, do que a fada madrinha, tá, é, e às vezes ela é as duas coisas, porque os desafios também, que a Afrodite pode trazer, como, por exemplo, testar a nossa resistência, a respeito da vaidade, né, é, são desafios que a própria Afrodite traz, uma competitividade, é, sem honra, sem nobreza, também é um desafio que a Afrodite pode trazer pra gente, né, é, então, olhar também, pra, pra, esse oráculo, né, dessa forma, é, é bem legal, tá, que não é assim, ai, vamos nos amar, e acabou, não, é, pode ser, você pode dar sorte e rolar isso, mas, é, de uma maneira, um olhar mais profundo, ela convida, a Afrodite convida a gente, a, ao amor, e o amor é um bichinho, né, nem sempre o amor vence, piadinha interna, é, do jeito que a gente espera que ele vença, né, então, é, bom, por enquanto é isso, aí, eu não consigo olhar o relógio aqui, ah, olhei 20 minutos, se alguém tiver pergunta, questões, dúvidas, aí, coloca pra mim, tá, ou mesmo se você estiver assistindo essa live depois gravada, é, pode colocar nos comentários, tá, eu vou tirar uma cartinha desse oráculo aqui agora, como é que chama, gente, isso aí, essas cartinhas, não, elas são tão bonitinhas, olha, Simone, ó, a carta é, eu tenho paciência, essa tartaruguinha, eu acho que vai aparecer invertido aí pra vocês, eu não sei, e aí, atrás se complementa, né, quando tenho paciência, sou capaz de manter minha intenção até ela se realizar, vamos juntar aqui os dois, vamos juntar as duas coisas aqui, falamos muito de amor, né, e aí vem uma mensagem aqui de, sobre paciência, bom, as coisas andam juntas, né, se a gente tá num processo aí de aceitação, ou se a gente tá aí num processo de olhar pra gente de uma forma global, né, vamos, é, tá me vindo muito a história da Branca de Neve aqui, vamos ver qual que é, qual que é a relação aqui, que tá, que tá, que tão soprando na minha orelha aqui, né, tô intuindo, mas, é, quando a gente acessa essa coisa de olhar pra gente, de, ok, vou me aceitar mais, vou, quero, é, transformar alguns sentimentos que eu tenho a respeito de mim mesma, né, menos cobrança, menos, é, chicotinho nas costas, é, quando eu falo menos cobrança, não é pra gente pegar leve simplesmente com a gente, naquele sentido, ah, não, é assim mesmo, não é bem isso, tá, mas, é, que a gente aceite as nossas limitações também, tá, e nesse processo, há de se ter muita paciência, e o que que é a paciência, né, estar em paz, abraçar ou se colocar no lugar de observadora de si mesma, de uma maneira compassiva, é, sabe aquela coisa, a gente, quando a gente olha pra um bichinho ou pra um bebê, uma criancinha, que a gente, lá, a criancinha anda toda meia torta, assim, meio torta, porque tá, tá, é, que é boa bruxona, eu não consigo saber quem falou isso, porque é uma sigla o nome aqui, eu não enxergo a fotinho, mas eu gostei do bruxona, é, então, deixa eu voltar, quando a gente se coloca nesse processo, né, quando a gente abraça esse processo de se aceitar mais, é, o pegar leve é aceitar que a gente tem limitações e que a perfeição, ela vem das falhas também, né, assim, vem com falhas também, então, vamos lá, é, imagina uma roseira que tivesse uma expectativa de que todas as rosas iam ser enormes, que cada botãozinho que ela produz fosse dar uma baita rosa gigantesca e muito cheirosa, quem contempla e convive com planta sabe que as coisas não são assim, tá, que tem muitas coisas que dependem, que interdependem desses processos de florescer, né, por exemplo, florescer e dar frutos, então, é, tem uma entrega, aí, eu tô fazendo essa coisa falando de planta aqui, agora vamos voltar pro ser humano, tem uma entrega, uma confiança, é, sobre esse, esses processos de criar, de trazer as coisas pra fora, de, de, se aceitar, por que não, né, é, uma confiança também na vida, e quando a gente confia na vida, a gente entra nessa energia de mais paciência, tá, quando a gente confia, a gente tem fé, a gente dá uma relaxada e sabe que não é apenas o nosso ego e, o indivíduo, né, Maria ou José ou Ana ou Patrícia ou Simone, etc., é, que faz tudo, que tem controle de tudo, a gente tem a grande força criadora, a gente tem os mistérios da vida ali, que trabalham com a gente, né, então quando a gente se coloca nesse lugar de, de, de confiar, a gente se torna mais paciente, tá, é, e isso faz com que, o processo seja mais amoroso, né, eu tava falando de criança andando, né, aprendendo a fazer as coisas, normalmente, a gente vai ter essa paciência, a gente vai confiar no processo, né, e a gente ama até mesmo os tombos, né, que a criança, é, toma, né, aquele desenho, que a criança pequenininha tenta fazer, né, ah, esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe, ou essa aqui é a casinha, e você vai ver um rabisco, e você entende, a, a, a expressão, daquela, criança, né, você entende aquele rabisco, isso é um ato de amor, isso é, é estar amorosamente ali em relação, né, e a gente fica em paz, assim, preenche a gente, né, então, pode ser um bom exercício aí, pra acessar a Tessa Afrodite, olhar, pra gente, nos nossos processos aí, como se a gente estivesse olhando, pra uma criança aprendendo, porque isso é pra vida inteira, a gente tá eternamente em processo de aprendizado, né, e isso é que faz a vida rica, né, porque, é, vocês imaginam, gente, ah, agora eu sei tudo, normalmente quem fala isso, não sabe nada, né, e normalmente quem fala isso, tá ali, num alto engano desgranhento, né, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo, Deus barra Deusa, a força sabe tudo, né, a gente tá sempre aprendendo tudo, né, e, isso que é gostoso, até, nesse papel vai, professora, aluno, mentora, mentorada, né, sábio e discípulo, né, mestre e discípulo, mestre, mestra e discípula, whatever, é, tão ali aprendendo mutuamente, cada um contribuindo com uma forma ali, né, de, de elementos pra gente aprender, né, um dando experiência, outro trazendo a inexperiência, que gera um questionamento de quem já sabe, daquilo, sobre aquilo, quem, né, quem trilhou, sabe, no sentido de conhecer, né, é, que volta, né, mas, essas reflexões aqui que eu tô trazendo, é, tudo isso pra gente se remeter, a questão do amor, e a questão da Afrodite como grande criadora, geradora, impulsionadora da vida, né, aquela que traz a potência da vida, ela tem inúmeros filhos, né, é, ela é mãe de Eros, ela é mãe do amor, né, Vênus é mãe do amor, né, é, então, é, imagina, né, o quanto de potência criativa, e potência, potencial amoroso, essa deusa, quando sai no oráculo, nos propõe, né, então, é, claro que aqui, vem a paciência, né, que é, combina muito, com essas reflexões aqui, deixa eu ver o tempo, olha, hoje voou, né, é, quem que falou, eu amo cuidar de plantas, quem é você, eu não, eu não entendo, ENCMNT, né, eu não, eu não consegui identificar quem é, mas aparentemente me conhece, pra me chamar de bruxona, né, é, bruxona é um dia, bruxona sempre, é, mas, o tempo tá aqui acabando, né, eu vou dar aí uns 15 segundos, aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu, eu acho, eu vou ficar feliz, alguma observação, Edilene, Edilene, ah, olha que legal, preciso ver depois o seu perfil, ah, entendi, minha amiga convidada, então a Simone convidou, legal, Simone, se é sua amiga, é minha amiga também, é, vamos lá, alguém tem alguma questão aí, pra colocar? eu acho que eu sujei o dente, já tô, podem colocar, porque deu aqui, meia hora já, e, eu não quero tirar, que coisa, vai falar que eu não quero tirar outra carta, mas eu, é o Ostre aqui, que é uma deusa, em certo sentido, muito parecida com a Afrodite, ó o nome dela aqui, é Ostre, é a mesma ligação que eu falei da, do estrógeno, lembra no começo, da live, e a Ostre é uma deusa do crescimento, é uma deusa da criação, é uma deusa da primavera, ela é, a gente tá chegando na Páscoa agora, ai gente, é que emocionante, agora, agora ficou forte o negócio, porque ela é a deusa da, da Páscoa, né, o nome dela aqui, Easter, em inglês, é Páscoa, que é o Renascimento, né, é, da grande figura aí, da mitologia, e das religiões mundiais, né, uma das, a maior figura, que é Jesus, né, Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, né, então, a gente tá em plena semana santa, finalzinho de quaresma, e, sai dona, Eostre, aqui, a Vânia aí, é Vânia, Easter, né, vamos lembrar, gente, que nós estamos no hemisfério sul, e aí, a gente acabou de entrar no outono, mas no hemisfério norte, que é de onde vem, essas tradições, a tradição judaico-cristã, e as tradições campesinas, né, a gente traz, essa tradição, ela foi trazida pra cá do hemisfério norte, então, como várias outras, né, Natal, a festa junina, e por aí, então, o mês das noivas, em maio, né, que tem a ver com festivais campesinos, né, das religiões pré-cristãs, da Europa, e, então, eles estão lá, celebrando, estão em plena primavera, a potência de vida, né, retornando, e a Eostre, é uma deusa nórdica, né, ela é muito linda, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tem os coelhinhos ali, né, é, apareceu aqui, né, eu falei, ah, acho que eu não vou tirar a deusa, pra abrir aqui, o baralho e oitava ela, né, então, lembrando aí, todas essas conexões, né, acho que era pra eu vir trazer alguma coisa, falar da Páscoa um pouco, e da riqueza, que a gente tem, aí, de ter na nossa cultura, de ter nas nossas vidas, essa jornada heróica, né, de Jesus barra Maria, né, porque Maria tá ali junto com ele, né, a mãe, tá ali com ele o tempo todo, é, dessa Via Cruces, né, essa parte da Via Cruces, aí, da vida dele, na verdade, é, tão importante, e que nos ensina muito, né, porque, eu já vou responder sua pergunta, viu, Alexandra, porque, a Gê tá aí, essa daí eu vi nascer, literalmente, oi Gê, saudade, minha sobrinha, é, sobrinha indireta, mas minha sobrinha de coração, é, é, então, deixa eu falar da, sobre, simbologia, aí, da quaresma, semana Santa Páscoa, né, que é, bom, a gente veio ali, do carnaval, que é, todos, de certa forma, todos os portais abertos, ali, aquela festa, intensa, carnal, aí a gente entra na quaresma, que é um tempo, pros católicos, de, a profunda reflexão, né, de profundo, de profunda introspecção, né, e agora a gente tá, teve o domínio de Ramos, que já traz aqui, num mitodrama, por que não, né, é, elementos aí, simbólicos, super importantes, né, cada vez que a gente celebra uma festa como essa, a gente tá falando sobre, é, a gente tá revivendo o mito, né, lembrando, quando eu falo de mito aqui, mitologia, narrativa mítica, não é desrespeitoso, pelo contrário, só, legitima ainda mais, a questão da, a questão religiosa, tá, é, é, então, a gente revive o mito, e agora, nessa semana, a semana inteira, quem é cristão mesmo, católico, principalmente católico, tá ali, ritualizando, durante essa semana, a jornada de Jesus, né, do herói, e do, de Deus, né, a jornada de morte e renascimento, de, de, ai, fugiu a palavra, caramba, mas, é, esse processo de descida, né, de Jesus, pra depois, a ascensão, novamente, nessa ciclicidade, né, sempre a gente vai ter, essa, essa, jornada se repetindo, e o quanto, traz elementos, pra gente, aí, de aprendizado, a respeito de nós mesmos, da nossa vida, e, desse processo de, dessa oportunidade, também, da gente renascer, e se transformar, né, então, é, e pensando agora, no feminino, dessa, jornada, dessa, dessa, desse mito, né, é, o papel de Maria, das Marias, né, vamos limitar um pouquinho aqui, mas, o papel da Maria como mãe, de, de Cristo, é, e no, no filme do Mel Gibson, isso fica muito claro, né, o quanto Maria também, tá nessa jornada, e vendo tudo aquilo, e tendo que, ter fé, na missão dela, né, de mãe de Deus, porque, essa é uma das características, né, de Maria, de Nazaré, da Virgem Maria, é, o quanto ela tem que confiar, naquilo que ela sente, e, e a entrega que ela tem que fazer, desse filho, né, desse, pra esse sacrifício, né, o quanto a dor ela sente, e aí, eu tô lembrando aqui, de uma outra coisa, porque Afrodite também tem isso, no mito de Afrodite, a gente também tem, uma, coisa que é um filho com sorte, a gente pode fazer essa, essa interpretação, né, afrodite também tem que entregar, né, a gente tem Adonis, como um personagem da mitologia grega ali, que, é, ele morre e renasce, morre e renasce, né, então, ele vive aqui um período de tempo com Afrodite, e aí, ele é, ele é sacrificado, e passa um período justamente com Perséfone, que é a deusa do submundo, né, é a face, desse feminino, do submundo, que cuida das sementes, que cuida de tudo aquilo que, precisa morrer, que morreu, pra que depois renasça, né, ou claro isso, não sei se ficou, mas tem essa relação, né, e eu preciso verificar, que eu não tô lembrando agora, se essa jornada, aí, acontece nessa mesma época do ano, tem sentido que sim, né, porque tem a ver com final de inverno, e, início de primavera, que a simbologia é a mesma, de, é, a terra ali no macro, né, a terra descansando, a terra, tudo que é força de vida, tá embaixo da terra, tá nas raízes, né, é, no recolhimento, né, tá ali, a vida se mantém ali no, ela aparentemente está morta, né, mas é uma outra, é, dimensão, o aspecto, da existência, e, e aí a gente tem, então, o final do inverno, o começo da primavera, como agora vai, né, é a hora que a semente quebra, e o brotinho sai, é a hora que, é, a ursa sai da caverna, é, é a hora que, é, o calor, né, o sol, ele está mais ativo para a terra, vem se aproximando mais da terra, para fazer o gelo, é, o gelo está derretendo, né, então, tudo começa a renascer, né, e a simbologia é a mesma, né, então, é, a gente, isso que é uma delícia da gente pensar na mitologia como, é, algo que une, com diversas linguagens, diversas interpretações até, né, mas diversas linguagens, diversos símbolos, mas que levam para o mesmo lugar, que é a gente compreender a si mesmo e compreender o mundo, e como tudo isso funciona junto, né, sobre, ok, agora, eu acho que basicamente é isso, a respeito do oráculo, né, falei para burro, para variar, né, é inacreditável, espero que eu seja clara, esteja sendo clara, aqui com vocês, mas, sobre a pergunta da Alexandra, se eu vejo alguma relação entre a Afrodite e as Moiras, olha, assim, num primeiro momento, é, Alexandra não, só que as Moiras, elas são, elas têm uma coisa de triplicidade, né, então, elas têm ali, elas carregam diversas faces, é, voltou, gente, me dê um ok aí, se voltou, por favor, alguém acena aí, faz a fala alguma coisa, se travou, ou eu estou ao vivo ainda, tem que esperar, tá ok? Ai, que legal, que bom, tem uma travada aqui, eu achei que a live tinha caído, é, onde eu parei, alguém pode colocar aí, onde parou, a Fondas Moiras, né, até onde foi, demora, tem um atrasinho aqui, eu vou, eu estava, eu estava perguntando, para a Alexandra, aliás, ela respondendo a Alexandra, né, obrigada pela pergunta, inclusive, tá, estava falando da triplicidade, das Moiras, né, as Moiras, elas representam o destino, né, é, as deusas do destino, elas são três irmãs, e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, elas são representadas como uma jovem, uma mulher plena, e uma velha, né, uma anciã, e, então, eu não sei, agora, nesse momento, a Alexandra, você me pegou, porque eu não consigo fazer uma relação direta, a não ser a questão, que é meio que óbvia, de que são representações de um feminino complexo, né, porque a Afrodite também tem essas várias faces, ela, ela tem, como eu disse, aquela hora, né, que eu falo que ela, às vezes, ela é mais vilã que fala da madrinha, né, e, de certa forma, a Afrodite, ela é muito, quando a gente fala da Afrodite, muitas vezes, a gente fala uma coisa romântica, né, então, ai, que ela é a alegria, ela é, ela não é só isso, e, e as narrativas que envolvem, as narrativas míticas que envolvem, envolvem a Afrodite, demonstram isso, né, ela é uma deusa até vingativa, ah, lembrei de uma, de um mito legal, que vai exemplificar isso bem, né, que é a Eros e Psique, se a gente pega Eros e Psique, a gente, toda, o papel da Afrodite ali, e a Psique como a heroína, né, o Eros como esse príncipe encantado, ele é sim, né, ele tem essa, a gente pode colocar que Eros e Psique, é uma, é uma base mítica ali, é uma fonte mitológica para todos os contos de fadas que a gente, que tem essa dinâmica, né, que vão existir depois, né, porque o mito é vivo, né, ele vai sendo passado, né, então, qualquer dia eu posso fazer uma live sobre isso, ou alguma coisa aqui, sobre Eros e Psique, porque eu tenho uma palestra, a respeito do amor romântico, uma palestra antiga, que eu preciso rever, porque pode ser que eu nem pense mais, as minhas interpretações podem ter mudado, quando eu falo interpretações, não é que eu fico inventando, não, é a minha forma de ver o que está sendo trazido ali, o que eu estou acessando, né, é, mas, a Afrodite, ela, ela funciona, no Eros e Psique, ela tem um pouco dessa coisa do destino também, né, porque ela coloca ali os desafios, né, para a própria Psique, boníssima pergunta, ali eu vou ficar, refletindo a respeito dela, tá, é, mais alguma coisa, meus bens, porque se não eu vou desligar aqui, vou terminar a live, porque ela está já, passou muito do tempo, se não, digam, ok, tá tudo bem, e eu me vou, teve bastante coisa hoje, caramba, falamos de Afrodite, falamos de amor, falamos de, falamos sobre, Páscoa, falamos sobre Eros e Psique, bastante coisa, esse reflexo no óculos é ruim, né, tá tudo bem, então, então, se vocês gostaram, deem coraçõezinhos aí, para mim, para eu receber esse amor, né, esse amor todo, e, só um recadinho, que, é, sexta-feira, dia 7 de abril, sexta-feira santa, eu e o Cláudio, vamos, fazer uma live aqui, sobre a importância da ancestralidade, né, vamos falar, da, da espiritualidade, na cultura, nas tradições familiares, vamos falar, sobre a importância da espiritualidade, da ancestralidade, na prática da espiritualidade, a gente, sem ancestralidade, a gente não vai, a gente não vai para lugar nenhum, sem consciência a respeito, de que a gente, é, é feito, né, de tudo que veio antes, né, e que a gente também, mesmo na nossa trilha, a gente está se tornando ancestral, é, fica difícil, né, e, com essa egocracia que a gente tem hoje, esse individualismo extremo, é, que a gente tem hoje, muitas vezes a gente esquece disso, né, e, reconhecer os ancestrais, é, um elixir, da melhor qualidade, para as nossas jornadas aí de vida, tá bom? Ah, outra coisa, agora eu estou com, eu abri a minha agenda, de mandala das deusas, de atendimento, individual, e quem quiser dar uma olhada nos meus stories, ou entre em contato comigo pelo whatsapp, no meu link tree, os links da minha bio aqui, tem o contato, tá bom? Está com uma, uma oportunidade legal aí, tá? Uma promoção, não sei se pode falar essa palavra aqui, que situação, né? Mas quem quiser saber mais sobre esses atendimentos, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, gente, terça-feira a gente se vê também aqui, dez para seis, a guarda que já trocou, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que eu começo no dia e termino depois que a guarda troca, né? Então, as forças do dia já se foram, as forças da noite chegaram, e eu estou indo, agradecendo muito a vocês, e que Afrodite, Eostre, Maria, Jesus, Everybody, Now Together, nos abençoem, que a gente siga aí, em paz, com paz e pela paz, que assim seja. Beijo, tchau!